We're down from my mind at ease Hora de Menina dos Olhos aqui no programa E sempre que a Soninha tá aqui, ó A gente tem acompanhantes, né Soninha? São loucos por dia Hoje nós temos novidade na Menina dos Olhos Porque a Menina dos Olhos tá sempre correndo Pra trazer o melhor dos seus clientes, né Soninha? Exatamente, exatamente Então assim, Carmen A Menina dos Olhos, ela ficou muito focada em facial As pessoas, nós já temos um reconhecimento No tratamento facial já Há muito tempo, tá? O que as pessoas ainda não se acostumaram É com a ideia de que a Menina dos Olhos também é corpo E para fechar de vez essa conta A gente tá trazendo Três aparelhos incríveis de tratamento corporal Criolipose de placas Que as mulheres amam amar E hipocavitação Que quando se associa a criolipose de placas Tu tem um resultado maravilhoso E o plúria Que é um aparelho de carboxiterapia Tanto para tratamento de rejuvenescimento facial Quanto também para estria Celulite, aquelas coisas que a gente odeia E não quer Porque não pertence a gente, né? Então assim, agora Além das massagens Que a gente já tem massagens de ponta Eu acho que o nosso estúdio É o único assim Realmente especializado em massagens Fora da caixa Sim Além da drenagem Além da modeladora Nós temos massagens de todos os tipos Não, e é bom que a pessoa vai Consiga fazer todos os tratamentos Num único lugar Tanto facial quanto corporal Não é? Exatamente E agora está chegando esses aparelhos aí Para nos ajudar nos protocolos aí E a hora é agora Chegando o verão O verão está aí E eu acho que assim Independente de ser verão ou de ser inverno É saúde Sem dúvida Gordura não é bom Gordura não faz bem, né? Então, não é bonito e não faz bem E esse é o foco de vocês, não é? Exatamente Autoestima Elevar a autoestima das pessoas Sempre associada à saúde E ajudar as pessoas a se retratarem, né? Perante a sua própria saúde Claro Então a gente tem esse foco aí de Tanto que tu vai ver Agora o Augusto está no teu programa, né? O Augusto que é o nosso Ele está sempre dando dicas pra gente De como ter uma vida melhor Qual exercício é melhor pra cada idade E quando ele vier falar aqui Que eu sei que ele está vindo Tu vai ver qual é a nossa filosofia Porque uma complementa a outra Claro E também eu estou sabendo Que a nossa farmácia é maravilhosa Até aqui Eu estou muito feliz Gente, assim Tu sabe a confiança que eu tenho na matéria pura Acho maravilhoso que eles estejam aqui contigo Porque realmente assim Eles nos dão toda a segurança pra trabalhar Não, e as pessoas sabem Que a gente aqui no programa Tem muito Assim Nós somos muito rigorosos Em relação aos parceiros que a gente coloca E pra nós Uma indicação da Soninha É uma indicação da Soninha É, e assim Tu vai ver Se tu perguntar pra 99% das minhas clientes Onde eles mandam fazer os produtos que eu prescrevo Na matéria pura Eu adorei o produto que eles me mandaram Experimentei Aliás, aquele produto tem teu nome Tu sabe, né Fico muito feliz de ter comigo Assim como tu sabe Que eu adoro te ter aqui, né Soninha Porque eu sei que eu estou indicando pessoas sérias E que levam a sério seu trabalho E que não vai manchar teu nome aí no mercado Que tu levou tantos anos pra construir, né Avalizando todo mundo que passa aqui, né Exatamente, né Então vamos conhecer as novidades da Menina dos Olhos Que está sempre Aliás, novidade é o teu nome, né A Soninha Porque está sempre trazendo Uma Libriana Nata, né Sempre aqui, ó A Lina Mordini Breve Na Professor do Plan Duas sedes incríveis Com profissionais incríveis E super responsáveis Esperando por você Obrigado